Em um mundo onde estamos constantemente bombardeados por tarefas, prazos e responsabilidades, saber como organizar e otimizar o nosso tempo pode fazer toda a diferença na produtividade e no bem-estar. Hoje, vamos explorar diversas estratégias e dicas práticas para melhorar a gestão do seu tempo e alcançar os seus objetivos com mais eficiência. Eu sou Ligia Longuine e sejam bem-vindos a mais um episódio do Acelerato Minuto, sua pílula semanal de conhecimento. Pra começar, é importante entendermos o que realmente significa gestão de tempo. Não se trata apenas de fazer uma lista de tarefas ou usar um planner, apesar disso ser extremamente eficiente, mas sim aprender a priorizar, delegar e eliminar distrações. Um dos conceitos-chave aqui é a matriz de Eisenhower, que nos ajuda a categorizar nossas atividades com base na sua urgência e importância. Além disso, o método Pomodoro pode ser um grande aliado para quem tem dificuldade em se concentrar por longos períodos. Particularmente, eu gosto muito desse método. Ele envolve trabalhar em blocos de tempo de 25 em 25 minutos, chamados de Pomodoros, seguidos por um curto intervalo, que pode variar de 5 a 15 minutos. Depois de 4 Pomodoros, você pode fazer uma pausa mais longa. Isso não só ajuda a manter o foco, mas também evita o esgotamento mental. Outro aspecto muito importante da gestão de tempo é aprender a dizer não. Muitas vezes, nós sobrecarregamos porque temos dificuldade em recusar pedidos ou tarefas adicionais. Então, saber definir limites, comunicar claramente suas prioridades, pode evitar que você se envolva em atividades que desviem sua atenção de seus objetivos principais. Isso vai principalmente para as pessoas que gostam de acumular tarefas. A tecnologia também pode ser uma grande aliada na gestão de tempo. Existem inúmeros aplicativos e ferramentas que ajudam a organizar tarefas, agendar compromissos e monitorar o tempo gasto em cada atividade. E utilizar essas ferramentas de forma inteligente pode transformar a maneira como você lida com suas responsabilidades diárias. Além disso, também é importante falar sobre a técnica do Time Blocking, que consiste em dividir seu dia em blocos de tempo dedicados a tarefas específicas. Isso ajuda a garantir que cada atividade tenha o tempo necessário para ser concluída sem interrupções, aumentando a eficiência e a qualidade de trabalho. É legal você planejar esses blocos com antecedentes e tentar segui-los rigorosamente para obter os melhores resultados. Claro que a gente sabe que imprevistos acontecem, mas quanto mais você se mantém dentro do planejado, melhor será para você. E por último, mas não menos importante, lembre-se de reservar um tempo para você mesmo, porque o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal é extremamente importante para manter a produtividade e a sua satisfação a longo prazo. Então, lembre-se de fazer pausas regulares, praticar atividades físicas, se hidratar e busque momentos de lazer para recarregar as energias. Então, não ache que você está perdendo tempo com você, porque você, na verdade, está ganhando tempo e qualidade de vida com você. E é isso por hoje. Espero que essas dicas de gestão de tempo possam ter ajudado a você ter algum senso de organização para que você alcance seus objetivos com mais eficiência e qualidade. Então, obrigado por ouvir mais um episódio do Celerato Minuto. Se você gostou desse episódio, não esqueça de se inscrever e compartilhar. E até a próxima!